Agora foi o que eu comento, aí ele está na sua forma. Pode outra vez? Olha, sai daí da frente. O que aconteceu? Fui. Não estou muito preocupada. O que aconteceu? O que aconteceu? Enfim, vamos lá. Mua, eu tenho mais de fora. Eu posso fazer a sua arma. Quando você entra? Ele disse, Gostei, Lá da súa vida. Lá da súa vida. Como aliás, EFI. No ar. E a outra, Lá da súa como um hummig, A grande com ovo. Essa é a palma. Tchau, tchau 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 Tchau